Tá, parei. Não, não é mais um episódio de Squid Game ou um Round 6, ou sei lá, como é que você chama essa série. É só mais uma aula do professor Zé Pica, e hoje a gente vai continuar falando de governança de TI e vai falar de forma mais específica, então, de que forma alinhar a governança de TI com a estratégia esperada da empresa, a estratégia que ela adotou, e o desempenho esperado. Vem comigo, então. Então, essa aula, ela vai ser toda baseada em Squid Game, como já deu aí o spoiler do Thumb, né? Então, quem não assistiu a série, desculpa. Mas vamos lá. Sobre o que a gente vai falar? Então, joguei o cartãozinho aí pra vocês. A gente vai falar um pouquinho de framework de governança de TI, entender esse framework, entender os seis passos desse framework, as seis caixinhas, na realidade, desse framework. Falar um pouquinho sobre as três disciplinas de valor, então, entender essas disciplinas, né, brevemente. Mostrar pra vocês três frameworks, então, né, três exemplos, um pra cada tipo de disciplina de valor, e trazer, no final, ali, pelo Larry Ross, os princípios de gestão, né? A forma que tu trabalha e a forma que tu constrói, baseado na ideia do Larry Ross. Vamos lá? Então, round one, vamos lá. Tá, parei. Então, o primeiro round, a primeira parte da nossa aula vai ser sobre o framework de governança de TI. A gente já falou um pouquinho breve desse framework lá no início, nas nossas primeiras aulas de governança. Mas, aqui a gente vai aprofundar, vai entrar, vai entender, então, as seis partes desse framework, né? Então, sem mais delongas, então, um round one, que é a bonequinha, né, do Batatinha Freita. Então, primeira coisa, a primeira parte que a gente precisa ter em mente é a ideia de estratégia e de organização. Então, aqui eu trouxe a imagem, né, do Squid Game, ali, quando eles têm a estratégia pra vencer o cabo de guerra. E é essa ideia que eu quero trazer, que eu quero evocar, né? Então, a estratégia da organização, ela vai ser aí esse conjunto de declarações que facilmente são comunicadas pra toda a organização. E a organização vai ter aí a ideia, o norte, de pra onde nós vamos, o que nós estamos fazendo, qual é a minha concepção de estratégia. Então, de que forma eu, enquanto organização, defino o que eu quero, de que forma eu quero, pra onde eu tô indo e como é que eu vou alcançar isso. Essa questão de definição de estratégia, ela é uma discussão imensa, sabe? E tem várias formas da gente fazer ela. Eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês as abordagens de estratégia na visão do Mintzberg. O Mintzberg, ele tem um livro muito interessante chamado Safari da Estratégia, pra que eu vou até pegar ele pra mostrar. Aqui, ó. O livro Safari da Estratégia, do Mintzberg, com Armstrong e do Joseph Lincoln. Esse material aqui, ele traz as 10 escolas, as 10 escolas do pensamento em estratégia. Então, ele vai falar pra cada uma das escolas, as definições, os pressupostos históricos e várias coisas. Ele é um material super legal, mas não é a ideia da nossa aula aqui. Aqui é só brevemente apresentar pra vocês que existem 10 escolas. Então, existe uma abordagem prescritiva, uma abordagem descritiva e uma abordagem combinatória de estratégia. É muito importante entender, na organização em que tu tá trabalhando, ou que tu tá gerenciando, ou que tu vai trabalhar, que tu vai criar, enfim. É muito importante entender que abordagem de estratégia tu tá utilizando. Então, se tu for pensar numa abordagem prescritiva, tu vai pensar em uma abordagem de design, de tentar entender o ajuste estratégico, as forças da tua organização, as fraquezas, as ameaças externas. Então, entender esse ambiente e te ajustar. Ou tu vai pra uma abordagem de planejamento bem formal, tentar colocar etapas, metas, desenhar um planejamento estratégico. Ou então, a organização também, na abordagem prescritiva, ela pode trabalhar com a ideia de posicionamento. De escolher uma posição dentre estratégias genéricas no ambiente em que ela tá inserida. Então, é uma estratégia de baixo custo ou de liderança em cliente. Que tipo de estratégia tu tá usando? Isso vai voltar um pouquinho quando a gente fala lá no final, né? Mas, dá aula, mas é que eu já quero trazer algumas pinceladas. Depois, na abordagem descritiva, também vai ter a ideia aí de uma abordagem empreendedora. Então, define uma visão pra essa organização. Pensar o que que eu, enquanto organização, estou vendo pra mim no futuro e quero chegar. De que forma eu vou criar essa estratégia? Ou uma estratégia cognitiva, né? Bem mental, de pensar essa estratégia, de desenhar um mapa estratégico. Uma estratégia de aprendizado que ela, assim, normalmente ela é emergente, ela surge da organização. E aí, então, vai sendo criada através das pessoas que estão na organização e tal. E vai fazer a gestão do conhecimento pela ideia do Takeo. Ou também tem a ideia de uma organização que tem uma abordagem estratégica baseada em poder. Então, tudo é uma questão de barganha, de negociação, de jogos de poder. Quem vence quem nesse jogo, né? E aí, assim se define a estratégia. Ou uma abordagem cultural, uma abordagem de entender a estratégia como um processo coletivo. A organização é quase um ser vivo e ela tem essa abordagem coletiva. Ou a abordagem ambiental. Então, tu entende o ambiente e tu reage, né? É um processo reativo de elaboração de estratégia. Tu reage ao que o ambiente te pede. E, por fim, a abordagem combinatória, que é a escola da configuração, que vai combinar todas as outras estratégias na questão da estrutura, tá? Então, quando eu falo de estratégia, existem esses dez tipos, esses dez pedaços de estratégia, de como fazer a estratégia, de como pensar a estratégia. O que é importante sintetizar aqui? Que existem esses dez tipos e que é importante que a organização se entenda em um desses tipos, mesmo que seja a abordagem combinatória, para que ela consiga, então, ter noção de quem ela é, do que ela está fazendo. E se ela tem essa noção clara de qual é a sua estratégia, de que forma ela vai percorrer o caminho estratégico, ela consegue definir melhor a questão da estrutura, certo? Beleza. Feito isso, a gente tem a ideia aqui de organização. Organização, ela vai se confundir muitas vezes com a questão de organizar, né? Então, quando a gente pega as funções administrativas de planejar, organizar, dirigir, controlar, organizar, vai ter essa ideia de estruturar, integrar os recursos, integrar os processos, as pessoas, mas num sentido muito orgânico, no sentido de uma função, de algo que está acontecendo, ou como função, ou dentro de um processo administrativo. Porém, a organização, ela também precisa ser entendida, e é onde eu quero que a gente fique, sintetize nessa aula, na ideia de uma entidade. Então, essa organização, num sentido formal ou informal, então, duas ou mais pessoas unidas por um propósito de conseguir alguma coisa, de desenvolver alguma coisa de forma coletiva, por uma finalidade da organização. Então, a organização formal, a formal, e acredito que um pouco da informal também, ela vai se desenvolver nos cinco, nas cinco tipos de organização. Essas organizações, elas vão ser trabalhadas na ideia também do Mintzberg, que é o mesmo autor desse livro, mas de um outro livro chamado Criando Organizações Eficazes, onde ele vai desenvolver cinco tipos de estruturas organizacionais. Um tipo para a organização empreendedora, outro tipo para a organização que é uma burocracia profissional, um outro para a burocracia mecanizada, um outro para quando ela é uma estrutura diversificada, e um outro para quando ela é uma adocracia. Não é meu papel aqui explicar a todos, porque isso é um assunto muito grande e é muito tempo para se desenvolver. Porém, eu quero só dizer que a gente precisa entender isso para avançar, e aqui eu vou trazer, ó, aqui eu vou trazer essa parte aqui do vídeo, onde eu coloco ali as escolas e a questão da configuração, tem uma aula gravada de escolas da estratégia, tá? Vou colocar no link da descrição do vídeo, quem quiser olhar, e também está aqui no slide, pode clicar que vai direto para ela, e essa parte aqui sobre organização está na aula de teoria neoclássica da administração, quem quiser resgatar isso aqui e entender um pouco melhor, pode pular lá. O que é importante? Saber e entender qual é o tipo de estratégia, qual é o caminho estratégico para ser percorrido, e qual é o formato de organização que tu pretendes trabalhar. Então, qual é o formato, qual é a tua finalidade. Feito? Gente, a segunda parte, o segundo quadradinho aí do framework é a ideia de arranjos de governança de TI, tá? Quando eu falo de arranjos de governança de TI, é bem essa ideia aqui do Squid Game, né? Quando eles sentam todos juntos, eles vão definir qual é o grupo que vai jogar o round, né? Sem saber muito bem o que vai acontecer, eles têm que sentar e eles têm que definir quais serão as decisões, e como é que vai se atender as demandas de estratégia do grupo. A ideia é vencer o jogo, seja qual for, mas precisa de uma estratégia bem definida, e aí precisa de pessoas que articulem essa estratégia. E aqui na governança de TI é a mesma coisa, entende? Tu vai precisar, então, ter aí esse grupo, ou essas pessoas, ou esse formato de gestão, melhor dizendo, né? O formato de gestão que vai atender as demandas da estratégia e da organização. A gente acabou de falar de estratégia e de organização, certo? Então, os arranjos de governança de TI vão ser esse formato elaborado para que tu tome decisões sobre a estratégia e a organização. Esse arranjo também vai tomar decisões, muitas vezes, referente às aplicações de negócios, que a gente já conversou também, que são essas necessidades de tecnologia da informação que geram valor diretamente, né? Que é fácil de perceber o valor gerado. Então, o arranjo de governança de TI é um dos aspectos mais importantes, eu diria, do framework de governança de TI. O que eles vão decidir? Eles vão decidir duas coisas que são extremamente importantes. A primeira delas é a autonomia que tu vai dar. Tu vai dar, então, a autonomia para as unidades de negócio decidir, tu vai preferir, então, que elas trabalhem de formas mais autônomas, de formas mais descentralizadas, cada um com o seu formato, ou tu vai para uma ideia de sinergia. Tu vai querer que as tuas unidades de negócio, elas trabalhem sinergicamente, dividindo recursos, ideias, dividindo projetos. Então, se tu vai ter uma ideia de sinergia ou de autonomia. Autonomia de um lado, sinergia do outro. São as duas grandes decisões. Porém, dentro de sinergia, a gente precisa abrir em duas outras subdecisões, né? Que vai ser a ideia de sinergia, porém, descentralizada. Então, há uma base, há uma base de sinergia buscada pela organização, mas as unidades têm certa disponibilidade aí de autonomia, podem tomar algumas decisões. Ou é uma ideia de harmonização total, então, decisões conjuntas. Todas as unidades de negócio vão trabalhar decidindo junto, decidindo de forma sinérgica, né? Decidindo de forma conjunta, certo? Avançando, a gente tem aqui o terceiro quadradinho do framework, terceiro aspecto, que é a ideia de estabelecer de forma bem clara as metas de desempenho do negócio. Então, o Squid Game, eles têm ali de forma bem clara qual é a meta. A meta é ganhar o porquinho ali do dinheiro, né? Que vai enchendo sempre. Então, se eu tenho esse objetivo bem definido, eu sei, ah, eu preciso ganhar isso, eu preciso alcançar essa meta. Eu tenho esse objetivo de forma clara. E é exatamente isso que a governança de TI vai precisar ter dentro dessa parte do framework. Metas. Então, vai estabelecer objetivos bem claros, bem claros, nós queremos isso, isso e isso, para que os órgãos que estão fazendo a governança, né, de TI, eles entendam o que se espera. E aí eles consigam tomar decisões baseadas em quê, professor? Baseadas em benchmark, né? Então, comparação com concorrência e com o ambiente. Mas também baseado na ideia de sucesso do teu projeto, né? Então, o sucesso do esforço da governança. O que que eu, organização, desejo, quero, preciso, coloco essa meta e aí eu tenho como comparar. Eu tenho como entender o que se espera e ver, perceber se eu consegui isso depois ou não. Tendo a meta de desempenho, também é muito importante, porque eu consigo, de forma clara, comunicar o que se espera, tanto em questão de indicadores quantitativos, como números, valores, cifras. Então, ah, eu quero tantas organizações novas, ou eu quero reduzir o custo em tantos porcentos, ou eu quero ganhar mais, vender mais, não sei. A meta é da organização. Quanto com a questão de comportamentos desejáveis, eu vou falar um pouquinho desses comportamentos, mas a meta te permite entender o que que é esse comportamento desejável, de que forma aí tu espera que as pessoas dentro da organização, elas trabalhem e elas consigam esse resultado. Então, fica de forma bem clara esse estabelecimento, quando tu coloca a meta, né? A terceira questão é a questão, aí sim, da organização de TI e dos comportamentos desejáveis. Então, a gente já falou um pouquinho de organização no sentido bem amplo, mas a organização de TI, então, de que forma isso funciona, essa estrutura formal ou mesmo informal, ela estabelece aí a organização de TI, para que se tenha os resultados esperados, e o comportamento desejável. Então, o comportamento desejável é esse comportamento, tanto da organização, quanto comportamento organizacional, quanto das pessoas, né? Então, as pessoas que estão na organização tem que ter esse comportamento, ou tem que, pelo menos, permear esse comportamento, certo? O comportamento, ele é sempre aí imbuído, envolvido, e influenciado por incentivos externos, salariais, ou financeiros, ou de uma crise, de alguma coisa assim, ou a questão de cultura da própria organização, ou do ambiente em que a organização está inserida, ou a questão de política interna da organização, como que a organização se estabelece e se coloca, ou a política externa, de que forma o governo também interfere nesse comportamento dentro da organização, o histórico também da organização, enfim, muita coisa influencia nesse comportamento desejável. Para a governança de TI, para a governança, né, a ideia é que o comportamento desejável, ele precisa estar alinhado com a ideia de estratégia da organização. Então, que comportamento eu desejo, eu preciso, eu quero, para cumprir com a minha missão, para me estabelecer enquanto visão chegar na minha visão, para que eu consiga permear e avançar através dos valores esperados da organização, beleza? O quinto quadradinho, o quinto parâmetro aí do framework, é a ideia, então, de tu estabelecer de forma bem clara as métricas e as responsabilidades de TI. Quando eu falei antes de estabelecer aí as metas, né, tem um pouco a ver com essa questão, né, mas a meta de desempenho dos negócios é de uma forma mais geral, é uma forma do que a organização espera alcançar enquanto em organização. Quando eu falo de métricas no sentido de TI, eu estou falando essa meta bem quantificada, então, quem faz o quê e tal, sabe? Quem faz o quê, como faz, de que forma faz, e isso tem a ver com a responsabilidade de TI. Então, entender os responsáveis por essas decisões, entender exatamente quem é o responsável por esse tipo de decisão ou por essa questão que nós estamos pensando. Quem é o responsável pelo quê? O que nós estamos decidindo? O que nós queremos enquanto organização? E como? Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos alcançar isso? Como? Qual é a forma? Então, as métricas e as responsabilidades de TI, elas vão trabalhar nessas três linhas, tá? Então, primeiro, quem é o responsável? Segundo, pelo que ele é responsável? O que está sendo feito? E terceiro, como? Como ele é responsável? E como está sendo feito isso que é esperado pela organização? Vai ficar um pouco mais claro isso quando a gente for falar dos exemplos, tá? Avançando, a gente chega no sexto quadradinho, no sexto, a parte aqui do framework, que é a ideia de mecanismos de governança de TI. Então, quando a gente fala de mecanismos, aqui eu trouxe, né? Só para avançar, para explicar, né? Quando eu falei de métricas e responsabilidades, quem é? Então, eu botei aqui o chefão do Squid Game, né? Quem é que estava o responsável por fazer a coisa acontecer. Aqui, nós temos os mecanismos de governança de TI, que vão ser as pessoas que vão converter, então, os comportamentos desejáveis de TI nos resultados planejados e esperados pela organização. Então, são essas pessoas que articulam o projeto, que articulam toda a questão da governança de TI. Aqui eu trouxe os convidados, os VIPs, né? Porque eles são parte dessas decisões, são parte do que se espera, eles ficam jogando, né? Eles ficam decidindo. Então, mas trazendo para a vida real, para a ideia de governança, são, então, os comitês, as comissões, os grupos, as equipes, cada organização vai chamar de uma forma esses mecanismos, né? Mas, basicamente, são essas pessoas que vão tomar as decisões, quanto a comprar o artefato, a tecnologia, o software, enfim, comprar, manter aquele artefato, trocar aquele artefato, vender o artefato, reciclar o artefato. Então, o mecanismo de governança de TI são essas estruturas que vão comprar, manter, vender, reciclar e outras coisas que possam ser pensadas, certo? Vamos, então, para a nossa segunda parte da aula, que é a ideia de disciplinas de valor. Então, está aqui o segundo jogo. Essa aula está cheia de spoiler, né? Quem está vendo o Brown 6 e não terminou ainda, pausa a aula, termina a série e depois volta. Porque ela está cheia de spoiler. Então, aqui, o segundo round, né? Disciplina de valor. Vamos falar ali, né? Ele, no docinho, né? Tinha que tirar o negócio. Vamos tentar tirar o negócio aqui. Vamos tentar fazer igual ele. O segundo round, ele vai trazer... O segundo round da nossa aula vai trazer a ideia de disciplinas de valor. Disciplinas de valor vão ser, então, três estilos estratégicos que a organização, ela vai se inserir. Ela vai trabalhar, ela vai buscar trabalhar, certo? O primeiro deles, então, é a ideia de excelência operacional. Então, quando eu falo de excelência operacional, eu estou falando de uma organização que está buscando sempre o quê? Uma excelência de processos. Seja o processo produtivo, ou seja o processo logístico, ou até algum outro tipo de processo. Mas, normalmente, é uma organização que foca na questão produtiva e na questão logística. Tanto de suprimentos, né? No que ela recebe, quanto de distribuição, de venda. Mas ela está focada nessa questão de excelência de processos. A função mais importante para a questão da excelência operacional é a produção e a logística. Dentro da organização, então, é o coração, né? Qual é a competência da organização? É produção e logística. A parte produtiva, o chão de fábrica e a logística, de suprimentos e de distribuição. Essa organização, ela vai sempre tentar trabalhar e pensar com poucos padrões. Ela não vai ter muitos padrões produtivos. Ela vai ter poucos padrões, todos meio parecidos, meio adaptáveis, mas que sejam parecidos, para que ela consiga ter um grande volume de produção. Certo? Para que ela quer um grande volume de produção? Porque ela quer ganhar o dinheiro, né? Ela quer capitalizar aí a sua venda através de um preço baixo. Então, quanto mais baixo, mais ela vende e ela ganha na quantidade. Então, qual vai ser o setor aí que ela vai bombar mais, vamos dizer assim? Ela vai estar sempre investindo mais na questão de automatização, buscando automatizar processos, buscando automatizar com a ajuda de computação, de sistemas de informação. Ela vai estar sempre buscando também entender aí o Super Time Management, né? Então, entender essa cadeia de suprimentos, essa cadeia de distribuição vai estar sempre ligadinha aí nessa ideia de logística. Normalmente, essa organização, ela tem uma estrutura bem hierarquizada, assim, né? Bem horizontalizada. Porque tem uma pessoa mandando na outra, mandando na outra, é bem definido isso. Justamente porque a ideia dela é um processo tal qual aquele que foi esperado. Não é uma ideia de buscar muito criatividade, inovação, é mais de buscar realmente fazer aquilo que se propôs. Uma coisa importante, não que uma organização de excelência operacional, ela não vá buscar inovação. Não, ela vai. Ela vai ter o setor de pesquisa e desenvolvimento, muitas vezes. Mas o coração dela, né, é buscar justamente fazer aquele processo esperado. Então, as pessoas que trabalham nessa organização, elas vão ser reconhecidas através do quê? De redução de custos. Daí eu trouxe aqui, ó, o Speed Game, né? Eles levando as pessoas nos carros, aquela coisa toda, que é bem ascendente de excelência operacional, né? O processo tal qual, esperado. Tira a pessoa do carro, põe a pessoa lá pra dormir, troca de roupa, faz todo o esquema. Então, essa questão de processo e de logística, né? De levar a pessoa. Mas um exemplo real da coisa poderia ser aí as montadoras de automóveis. Eu trouxe aqui o Fiat Mobi, que é um carro mais popular, não que esteja barato, né? Mas é um carro mais popular, que é esse carro parecidaço, né? Então, pensa nessa linha automatizada de produção, tudo meio que igual, a carcaça vai dando pela linha de montagem até que ele fica pronto. E é sempre uma ideia de redução de custos. Ok? A segunda disciplina de valor que a gente vai trabalhar é a questão de intimidade com o cliente. Então, conhecer esse cliente e entregar valor pra esse cliente. Aqui eu trouxe o Squid Game quando... Não esqueci o nome do cara ali. Ele tá ali jogando, né? E tá sendo persuadido, então, a jogar e a ganhar dinheiro, trocando por tapas e aquela coisa toda. E depois ele vai ganhar o cartãozinho pra ir pra lá. Então, o que que isso mostra? Mostra que ele tava estudado, ele tava reconhecido pela organização. Ela sabia que aquele cara ali precisava de grana. E que ele provavelmente toparia coisas mais esquisitas assim, como tomar um tapa na cara, pra ganhar grana. Essa é a ideia de intimidade com o cliente. Claro que não nesse sentido bizarro de Squid Game, né? Mas no sentido de entender o que o cliente deseja, entender qual é a preferência do cliente, tentar sempre gerar valor pra esse cliente. Então, a função primordial, o coração de uma organização, que ela é focada no cliente, é o marketing. É buscar sempre entender o cliente, entender e oferecer uma solução adequada pro cliente. Através de um produto ou de um serviço personalizado, customizado. Então, esse produto, esse serviço vai sempre ter um pouco da cara do cliente. O que o cliente deseja, de que forma ele deseja, como é que ele quer utilizar aquilo, eu personalizo e entrego pra ele algo que faça sentido pra ele, certo? Eu vou chamar o cliente pelo nome, então, Oi Fulano, sabe? O cliente é conhecido pela organização. A organização vai estar sempre buscando entregar pro cliente soluções, responsividade, então, uma resposta rápida, que resolva o problema do cliente a tempo e a hora. O processo produtivo desse tipo de organização, ele é extremamente flexível. Cada cliente tem o seu estilo de ser atendido, de ser buscado, de ser comunicado, certo? E o reconhecimento dentro da organização vai ser por essa questão de satisfação com o cliente. Então, quando o cliente está satisfeito com o serviço oferecido pelo Zepka, o Zepka é reconhecido. Aqui eu trouxe um exemplo bem conhecido de todo mundo, que é o Nubank, né? O Nubank personaliza tudo pra ti e resolve tudo pra ti da forma que tu deseja trabalhar com ele. Então, quer ter um limite alto, quer reduzindo o limite pra segurar o teu cartão, ou tu quer colocar um nome a ser chamado, cria um nome de empréstimo, um nome que tu quiser colocar, tu tem algum problema de responsabilidade, é na hora, eles respondem pra ti pelo chat, falam contigo. Então, o Nubank é essa ideia de intimidade com o cliente, mas a gente pode pensar em diversos outros tipos de organizações, tá? Com relação ao terceiro tipo, o terceiro tipo que a gente vai trabalhar de disciplina de valor é a ideia de liderança em produtos, tá? E aqui eu trouxe essa parte do QG aqui de Squid Game, né? Porque é justamente a ideia de inovação, de qualidade. Então, lá no Squid Game, eles têm esse QG, o tempo todo olhando a qualidade do processo, se eles estão fazendo o que tem que fazer, organizando as carinhas dos que estão no jogo, dos que não estão mais. Então, qual é a grande ideia de liderança em produtos, uma organização que se define assim? Ela vai sempre buscar o melhor produto, ou o melhor serviço para o cliente. Através do quê? De qualidade e de inovação. É uma organização que está focada em gestão da qualidade, que está focada em gestão da inovação, em entender inovação, em colocar inovação no mercado. O coração dessa organização é o setor de pesquisa e desenvolvimento. O P&D move essa organização. Ela está o tempo todo estudando formas de entregar valor agregado no seu produto. Uma outra coisa que essa organização faz e vai estar sempre fazendo é a ideia de variedade de lançamentos. Ela vai sempre buscar lançar produtos o tempo todo novos, alterados e modificados. Certo? Só que ela vai ter sempre, então, aí famílias de produtos, né? Famílias de projetos. Então, se tu vai ter aí, por exemplo, uma empresa de tecnologia, vai ter o setor do celular, o setor do computador, aí o setor do computador portátil, o setor do computador desktop. Ela está trabalhando com essa família e ela vai trabalhando inovações nos produtos dentro das famílias. Como é que um funcionário, ou como é que vai ser reconhecido dentro desse tipo de organização, a partir do momento em que tu consegue ter uma ideia de inovação que vai ser bem sucedida ou implementar algum tipo de inovação que vai ser bem sucedida. Um exemplo de organização nesse formato, a Apple. Está aqui, ó. A Apple, ela lança um celular por ano, eu acho, até menos. E, às vezes, ela não muda tanto, assim. Às vezes, coloca uma câmera, troca uma câmera de lugar, muda algum layout, mas está o tempo todo trabalhando em inovação e buscando oferecer alguma coisa nova no mesmo produto, na família de produto, que, nesse caso, é o iPhone, mas que pode ser qualquer tipo. Pode ser o Mac, pode ser o desk deles, né? Então, assim, ó. Trabalhar com a ideia de inovação, de qualidade. Perfeito? Dito isso, vamos para o terceiro round da nossa aula. Vamos trabalhar com a questão de exemplos. Exemplos. Antes, porém, de falar de exemplos, eu quero só dizer que, quando uma organização se define por um dos três tipos, tá, de disciplina de valor, seja ele de excelência operacional, ou de intimidade com cliente, ou de liderança em produto, ela não precisa, necessariamente, abandonar as outras. Só quer dizer que ela vai colocar um foco, uma ênfase em uma delas, e trabalhar as outras de uma forma secundária. Não é o coração da organização, os outros dois. Mas não quer dizer que ela não vai ter, que ela não possa ter. Sim, ela pode, ela deve, né, trabalhar sempre de uma forma melhor. Mas ela vai ter um coração batendo em um das três disciplinas. Certo? Então, exemplos. Eu trouxe aqui, do nosso, do próprio livro que a gente está trabalhando, né, do Errol Ross, o livro de governança de TI, três empresas, três organizações, que desenvolveram aí as suas governanças, as suas frameworks, e cada uma delas tem uma disciplina de valor. Ela tem bem focada em uma disciplina de valor. Então, a primeira que aparece ali no livro é a J.P. Morgan Chase, né. A J.P. Morgan Chase é uma empresa de serviços financeiros e de investimento que está focada, né, que a sua disciplina de valor é a liderança em produto. Tá? Então, ela é uma empresa que vai desenvolver sempre o produto de uma forma inovadora ou de uma forma com uma qualidade agregada para o seu consumidor. Certo? E aqui, ó, todos os aspectos do que a gente falou, de estratégia, de organização, dos arranjos, das metas, está bem definido, né, dá para ver no formato que a organização fez. Então, quando a gente fala da estratégia da organização, um dos aspectos é promover soluções integradas ao cliente, melhorar a eficiência. é bem uma ideia de inovação, né, trabalhar com essa cultura de economia de escala, essa cultura de excelência nas linhas de negócio, de transparência, de responsabilidade. Aí, o arranjo desse tipo de organização, ó, vai ter um comitê executivo e um conselho decidindo os princípios dos investimentos, vai ter um conselho de tecnologia decidindo as estratégias, prioridades e padrões, e a questão dos negócios, né, da questão de executivo aí, vai decidir as necessidades de aplicações. Com relação a metas, olha só, que interessante, a meta é uma nova linguagem e cultura, tentar falar nesse sentido de comprar, manter, vender. O comportamento desejável, implementar padrões técnicos e de gestão de projeto, é bem uma ideia de inovação, né, buscando inovação. Simplificar a arquitetura para facilitar o compartilhamento, inovação tem muito isso, né, de buscar uma gestão, compartilhada, integrada. Os mecanismos de governança, aqui essa organização me parece ser bem grandona, né, cheia de níveis, olha, CEO, invest shares, conselho de arquitetura, conselho de infra, líderes de infra, conselho de tecnologia, então está bem hierarquizada. As métricas e responsabilidades, olha, o processo orçamentário de encolher para crescer, então, reduzir custos para ter dinheiro para investir, para criar novas coisas que são inovadoras e crescer mais. Então, essa é uma governança de uma empresa focada em produto, focada em inovação, focada em qualidade. Essa empresa, de alguma forma, ela me lembra trazendo uma cognata para nós, a Nubank, né, a Nubank está sempre focada também nessa questão de produto a partir do momento em que a gente tem um serviço financeiro e esse serviço financeiro, ele está sempre buscando ser inovador, sempre ser entregue com uma qualidade específica. Percebe que eu trouxe a Nubank aqui de propósito, porque eu coloquei ela como exemplo ali de foco em cliente e também coloquei ela de foco em produto. Então, duas competências essenciais aí da Nubank, certo? Gente, avançando, a gente tem aqui o exemplo da segunda que aparece ali no livro que é o Indirect, né, que é também uma empresa do setor financeiro, mas é uma empresa focada com taxas menores, buscando sempre entregar um serviço mais barato para o cliente, de baixo custo para o cliente. Certo? Porque é um serviço de excelência operacional, se define assim. Então, a excelência operacional sempre focada no processo e no custo para vender mais barato, né, vender mais e mais barato ou entregar em maior quantidade. Então, vamos olhar um pouquinho a governança da Indirect com relação à estratégia. Olha ali, focar serviço com baixo overhead para minimizar custo, viu? Sempre focado em custo. reaproveitar a expertise através de processos compartilhados e padronizados. Então, é tudo meio padronizado, é tudo meio assim, igual, para que tu consiga oferecer mais por menos. Os arranjos. Então, o duopólio vai decidir princípios, arquitetura, estratégia de investimento e o arranjo federalista vai decidir as aplicações de negócio. Então, está dividido, não é só o executivo, mas também a pessoa da TI vai se envolver nessa decisão. metas, olha a meta, aumento de receita, chegar em outros países, chegar em outros clientes, aumento de participação nos mercados em que já está inserido. Então, olha, buscando sempre vender mais, percebe? Vender mais e entregar mais. Ó, preservação da lucratividade, sempre focado em lucro, de uma forma bem específica. Aí, os comportamentos desejados, olha, padronizar as inovações das unidades de negócio. é sempre uma ideia de buscar um padrão, de buscar ser igual. Alcançar a compatibilidade universal da arquitetura e das plataformas, ó, compatibilidade, tudo igual, tu não inova, tu não busca diferenças, né? Tu está muito focado na questão de processo. Os mecanismos de governança, de novo, a estrutura, né? Mas, ali, as auditorias frequentes, a participação do arquiteto-chefe nas aplicações, os conselhos, os comitês, as métricas. Olha a métrica que é esperada aqui pela Indirect. Nenhum fracasso. Não fracassar, fracassar é muito caro para esse tipo de organização, né? Ou sinergia, métrica de recuperação de desastre, controles obrigatórios, percebe? Tu não pode te dar o luxo de errar, porque errar é muito caro e tu já vende muito barato. É mais ou menos isso. E aí, eu trouxe como exemplo a PagSeguro. A PagSeguro, ela é essa empresa que tem esse rendimento maior que outras, né? Mas é um serviço extremamente igual, né? É um serviço extremamente padronizado. Então, tu não tem um diálogo tão fort, tão facilitado com a PagSeguro, mas é um serviço bem simples que tu tem ele e que tu consegue ter um retorno financeiro em cima daquilo que tu investe, daquilo que tu coloca de uma forma maior, sem, no entanto, esse apoio, né? Esse carinho, vamos dizer assim, da empresa contigo. Tá bom? E, por fim, eu trouxe o terceiro exemplo, que é a Panalpina. A Panalpina, ela é uma empresa de soluções customizadas de frete, tá? Através de processos padronizados. Então, olha, percebe que volta a ideia do padronizado para o processo, mas agora eu estou focado no cliente. De que forma? De entregar, de fazer a logística de acordo com aquilo que o cliente deseja, ou da forma que o cliente deseja e espera. Então, vamos olhar um pouquinho a estrutura dela, os objetivos. Capacitar os funcionários para tomar decisões que beneficiem os clientes. Olha, a outra. Oferecer aos clientes soluções flexíveis. Então, sempre focado naquilo que o cliente deseja, espera, o que o meu cliente quer e eu vou entregar. Os arranjos. A manarquia de negócios, então, essa parte bem executiva vai decidir princípios e investimentos e vai dividir a decisão no setor de TI com relação às aplicações de negócio, as estratégias de infra e arquitetura. As metas, várias metas de desempenho, né? Aí, crescer, lucratividade, reduzir custos, oferecer a clientes globais uma única interface. Então, sempre focado no cliente e o balanço de Square Card, que vai ser essa questão de não apenas olhar a estratégia por uma perspectiva quantitativa, mas também subjetiva para entender o cliente, certo? Aí, os comportamentos desejáveis, olha, procedimentos padronizados de projetos para a plataforma tecnológica de padrões, escalada e interrupta entre os diversos níveis de suporte, fazendo uso de núcleos centralizados de competência. Então, toda a estrutura trabalha para entender o cliente, para entregar o valor ao cliente. os mecanismos de governança, essa estrutura, vai ter o conselho, subordinados, os conselhos diretivos, e as métricas, padrões de dados, métricas de projetos, acesso às grandes aplicações. Então, sempre coloca o cliente no meio, entenda o que o cliente quer e desenvolve esse projeto, desenvolve esse padrão de dados para o cliente. E um exemplo, então, seria a Amazon. A Amazon é muito isso, né? Esse foco total no cliente, de entender o que o cliente quer. Então, o cliente quer consumir streaming e também quer comprar e quer ter uma entrega rápida, uma entrega dialogada de onde é que o serviço está andando, é muito rápido, né? Pela Amazon. E também é muito fácil de você entender o processo do teu pedido, percebe? Então, uma cognata seria a Amazon. Avançando, vamos para o round 4 aqui, vamos jogar a bolinha de gude agora, para falar dos princípios de gestão para a gente poder entender de que forma articular o framework. esses princípios de gestão, até o livro traz como princípios administrativos, mas eu resolvi colocar como princípios de gestão porque eu acho que são mais ideias, assim, e dicas, vamos dizer assim, né? Ah, vai fazer isso, então faça assim. Então, essas dicas, tá? A primeira, escolha de forma difícil. Faça escolhas difíceis ali, né? Quando ele tem que decidir se ele continua o jogo ou se ele cancela, né? Se ele pensa na vida dele ou se ele pensa na grana. Faça escolhas difíceis. Por quê? Porque quando tu tá numa posição de fazer escolhas difíceis e tu não faz, tu deixa tudo muito ambíguo, quando não há uma prioridade estratégica bem definida, as pessoas que trabalham naquela organização, elas ficam perdidas. E tu não consegue ter o comportamento apropriado, esperado, dentro da organização. Então, faça escolhas difíceis. se nós precisamos disso, queremos isso, dessa forma, define pra o teu público o que que tu espera. E não te sente mal por decidir. Alguém sempre vai ficar triste, né? Na tua escolha. Faz parte. Mas é importante que ele tu defina. Certo? A segunda questão é criimétricas. Aqui eu trouxe o painel das votações, né? Quem deseja que sim, quem deseja que não. Então, criimétricas, mensura, né? Se tu tá mensurando de uma forma quantitativa, tu consegue comparar. Tu consegue ver, ah, eu esperava isso e eu consegui isso. Tá bom. Ou, tá ruim, tem que ajustar. pô, que bom, tô conseguindo mais do que eu esperava. Mas tu consegue ter essa noção se tá funcionando aquilo que tu colocou como objetivo. Então, crieimétricas. A terceira é entender a estrutura organizacional. Aí aqui eu trouxe a estrutura, né, dos carinhas do Squid Game. Então, o quadrado, que é quem tem mais autoridade, depois o triângulo e o círculo. Então, a estrutura normalmente atrasa essa ideia de robustez, de rigidez e de estabilidade pra organização. Mas a governança de TI, muitas vezes, ela vai precisar perpassar a estrutura. Então, ah, esse cara, ele é subordinado a uma pessoa acima. Mas, enquanto decisão de TI, ele tem uma autonomia pra perpassar essa decisão, pra comunicar essa decisão. Então, não necessariamente ele fica subordinado. Ele tem esse poder de perpassar. Então, a ideia que o Harry Gross vão trazer é justamente não deixa a estrutura apertar a governança de TI. Dar autonomia pra governança conversar com a estrutura de uma forma de igual pra igual, pra que não perca nada, né, nessa questão da rigidez. E o quarto é a ideia de que as coisas evoluem, né? Tu vai fazendo uma, duas, três, quatro, cinco vezes e tu vai aprendendo com aquilo que tu tá fazendo. Aqui eu trouxe a parte dos arquivos quando o policial vê, né, que o jogo é desde 1988 e tá sempre mudando, tá sempre mantendo o registro do que foi feito e fazendo de novo, fazendo de uma outra forma. Essa é a ideia de evolução. Então, a organização, ela vai aprender o papel da TI com o tempo, o papel da governança de TI com o tempo. Então, ela precisa entender e aceitar essa responsabilidade conforme tu implementa um projeto, tu coloca isso aqui pra trabalhar e aí a organização vai percebendo o valor daquilo ali, vai maximizando o valor porque a governança vai ter esse papel de comunicar o valor, né, através da métrica ou de outras coisas. Então, se a gente fizer isso, a gente vai ter esse retorno. Aí faz aquilo que foi proposto, teve o retorno, apresenta, daí a organização diz, bah, eles falaram que até o retorno teve. Então, eu dou um pouco mais de valor. Então, essa questão do papel da governança de TI, ele evolui com o tempo e a organização vai aprendendo isso e vai entendendo. Então, dê valor ao processo aí da governança de TI, certo? Gente, quinto round, quinto round só pra brincar, tá, mas é só pra gente poder fixar aquilo que a gente falou. Então, primeiro, a gente fala do framework da governança de TI, os seis aspectos da governança, falamos das três disciplinas de valor, demos, a gente trabalhou aqui também três exemplos, um pra cada disciplina de valor e mostrando o framework, mas isso tá de uma forma bem descrita e bem conversada no livro, no capítulo do livro de governança, tá, do Larry Ross. e falamos sobre as dicas de gestão aí, os princípios de gestão do Larry Ross, tá, então, pulamos os vidros, vamos pro round seis, então, o jogo da lua, vamos falar do round seis, que é a perguntinha pra interação, como essa aula é gravada, então, eu não vou ouvir vocês, eu queria que vocês conversassem comigo nos comentários, qual disciplina de valor da empresa que tu trabalha, ou do que tu pretende trabalhar, pretende abrir, se é uma ideia empreendedora, mas enfim, então, coloca pra mim no comentário, ah, a minha empresa é uma empresa aí focada na questão de liderança em produto, ou a empresa que eu trabalho é uma empresa focada no cliente, ou na excelência operacional, coloca pra mim no comentário pra eu conhecer a tua empresa e pra conhecer também a tua ideia, ah, quando eu tiver a minha empresa, ou eu quero trabalhar numa empresa aqui, quero fazer uma empresa que trabalhe focada no cliente, ou focada no processo, ou focada no produto, perfeito? Então, dialoga comigo aí sobre disciplina de valor, ou na empresa que tu trabalha, ou na empresa que tu pretende trabalhar, ou pretende abrir. Feito round 6, aqui então, a referência que é o livro do Errol e da Ross, Governança de TI, tá, no capítulo 6, o PDF tá disponível pra baixar clicando aí no slide, ou também clicando aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar o link pra baixar o capítulo, só o capítulo, mas tá no livro de Governança de TI, e muito obrigado, gente, muito obrigado pra quem assistiu até aí, até o fim, e não esquece de colocar aí nos comentários qual é a disciplina de valor. Valeu, um abraço pra todo mundo aí.